preparando sopão dois litros de água eu cozinho primeiro né as leguminosas aqui tem cabochá repolho e batatinha e o tempero vou colocar no final e aqui está o alho eu douro alho separado né coloco depois no final porque eu gosto de bastante alho e gosto de assim bem crocante se eu cozinhar junto e vai ficar molengo a sopinha da japinha colorida depois acrescento macarrão agora os legumes já estão cozidos e estou entrando com o macarrão estou cortando aqui eu estou dourando aqui o alho eu entro com o alho útil e agora eu vou colocar os temperos o meu tempero de hoje é só sal e pimenta ainda está cozinhando o macarrão e eu já entrei com tempero tempero a gosto tá meu tempero é bastante pimenta sal e muito alho eu não coloquei cebola hoje não tá ó bastante cebola e alho que dá o gosto e no finalzinho eu coloco cebolinha picar tequiagari está pronto cheiro está maravilhoso estão servidos bom eu estou o Galaxy que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.